Outra coisa, eu preciso deixar pra você claro uma coisa, né? Depois dessa finalização aí sobre sofrer mais que necessário, ou sofrer antes do necessário. Eu preciso deixar uma coisa clara para todos vocês. Talvez isso não dê para passar em nenhuma aula só aí com o Valnei, mas aí ele pode dar em outra ocasião. É o seguinte, vocês precisam ler urgentemente ou pedir para o Valnei explicar pra vocês uma coisa chamada O Mito da Caverna de Platão. Certo? Eu ia escrever aqui, mas não tô achando um papel. O Mito da Caverna de Platão. Vocês vão ler isto e vocês vão entender. O Mito da Caverna de Platão é assim, e eu vou explicar aqui de maneira bem breve. O Mito da Caverna de Platão, Platão, é claro, ele se inspira em Sócrates, seu mestre, seu professor. O Mito da Caverna de Platão se dá em que onde há uma caverna, e que nessa caverna, todas as pessoas já nascem nelas, certo? E elas nascem amarradas e sentadas em um banco, certo? Uma do lado da outra, certo? E aí, são vários bancos, é como numa sessão de cinema, correto? Então, Platão, ele traz essa figura de que essa caverna é como se fosse uma sala de cinema, e parece que a sala de cinema é exatamente feita no modelo Platão, né? Ele fala que é uma caverna, e que dentro dessa caverna há uma tela gigante. Essa tela fica na frente, passando umas imagens, umas sombras nesta tela. E estas sombras são encantadoras, e as pessoas ficam presas naquele cenário. E esse cenário, de vez em quando, é mudado para não enjoar tanto, né? Mas depois volta sempre do início a mesma coisa. E essas imagens, elas são colocadas ali de maneira que cativam as pessoas, e as pessoas ficam dentro, presas naquelas imagens, elas ficam cativas ali. Até que um deles, e aí geralmente é um só, decide tentar se romper das correntes que estão nos braços e nas pernas. A saber, ele enjoou da vida que eles tinham. Ele enjoou daquela vida metódica, monótona, certo? E que as coisas se repetiam e que não tinha nada de novo. Então, no mover, no mover do novo, na busca pelo novo, na busca por descobrir a vida, o mundo em si, ele começa a fazer força na cadeira para cortar, quebrar as correntes, quebrar as amarras dele. E esse homem consegue, com muito esforço, um dia após o outro, ele consegue se soltar dessa cadeira, dessas correntes. E quando consegue se soltar, ele percebe, porque ele olha para as pessoas que estão sentadas nos bancos, e ele percebe as pessoas presas. Veja como é o fenômeno. Antes, ele estava sentado, preso, como todo mundo. Mas agora, ele tem um outro ângulo de visão, certo? Primeira coisa que acontece. Ele estava sentado ali há muito tempo. Então, as articulações dele estão ainda ensaiando esse negócio de andar e circular para lá e para cá. Então, ele ainda não tem tanta força nos membros inferiores dele. Porque ele está sentado ali o tempo todo. Estava, né? Então, agora ele tem um outro ângulo, ele observa as pessoas, as pessoas estão todas sentadas, fixadas na tela. E se ele passar na frente, as pessoas ficam incomodadas. Ah, sai na frente! Mas as pessoas nem percebem que ele se soltou. As pessoas não querem é que ele impeça a passagem da imagem lá na frente, na tela. Certo? Ninguém presta atenção que ele se soltou. Por isso, tem coisas que você não precisa e nem tem que querer que as pessoas vejam. Você faz para você, pô. Tem que parar com essa história de... É... Eu vou mostrar para eles. É... Elas vão... Agora todo mundo vai ver... Não, irmãozinho. Querido, querida. Faça para você. Faça porque você acredita. Faça porque você tem potencial. Então as pessoas depois, se elas quiserem, elas vêm e elas reconheçam ou não. Você está pouco se lixando. O que você está fazendo é para você. E depois essas pessoas podem até ter benefícios através de sua vida. Mas você não tem que ficar buscando reconhecimento, respeito das coisas. Mas não. Vai fazer a sua coisa e para você. Vai mudar a sua história e você. Entendeu? Deixe as pessoas serem quem elas quiserem ser. Agora, se elas quiserem te pedir conselho, se elas vinham até você querer um auxílio, aí já é outra coisa, né? Aí você vai com o seu conhecimento e instrui a pessoa. Mas aprenda a viver de maneira independente. Aprenda a correr atrás da vida por você. Por amor a você. Entendeu? Faça por você. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 3, no 13, 11, 12, ali. Mas eu tenho consciência que ainda não conquistei tudo. Eu de mim mesmo, eu sei que não conquistei tudo. Mas uma coisa eu faço. E esquecendo-me das coisas que param atrás, eu prossigo para o alvo da soberana vocação. Eu vou andando. Eu vou caminhando. Entendeu? Depois, em Coríntios 12, 15, ele vai dizer assim, Eu, de muito boa vontade, me deixarei gastar pelas vossas almas. Ainda que sendo menos amado, ainda que amando vocês e sendo menos amado, ainda assim, eu vou me deixar gastar. Ou seja, ele sabe o que ele está fazendo. Ele quer e acabou. Não é por causa de ninguém, não. Não está esperando o reconhecimento de ninguém, não. Está fazendo porque eu mesmo, ele diz assim, eu mesmo, de boa vontade, me deixarei gastar. E me gastarei pelas vossas vidas. Entendeu? Então, você precisa pegar isto. Você e você. Claro, Deus junto com você. Mas você precisa tomar a tendência, parar de querer, que as pessoas te vejam, reconhecimento. Tem umas coisas que tem umas frases que dizem assim, trabalhem enquanto eles se divertem. Não, eu não tenho nem nada a ver com eles. Eu vou fazer porque eu preciso. A vida é minha. Eu preciso mudar. É a minha vida. E depois eu vou ter filhos. Eu preciso que meus filhos vejam o exemplo de pai, de mãe, que eles tiveram. Entendeu? Eu tenho algo. Eu tenho um orgulho para dar, por exemplo, aos meus pais. Isso aí é mais de uma outra esfera, de uma esfera mais emocional. Mas você precisa parar com isso. Então, o homem dessa caverna de Platão, do mito da caverna de Platão, ele se solta, vê as pessoas sentadas na cadeira e ele sai pelo salão buscando uma saída. Ele anda para cima, passa na frente da tela, as pessoas xingam ele. Sai da frente! Mas ninguém está interessado em dizer por que você está aí, como foi que você se soltou? Não. Estão brigando com ele porque ele está passando na frente da tela. Então, ele anda na sala e, de repente, ele vê uma luzinha bem pequenininha que está vindo de lá de fora e está entrando na caverna. Então, ele vai e começa a seguir a luz e ele percebe que lá em cima tem um buraco, bem pequenininho. Então, esse homem começa a tentar escalar. Claro que fraco ainda, por causa de tanto tempo ali sentado naquela cadeira, fraco ele começa a escalar a caverna. E ele escalando a caverna, se rala, se fere todo, mas ele chega lá em cima e a luz do sol, que ele não estava acostumado, porque aquela luz era do sol, ele não estava habituado a ver aquele tipo de luz, porque o tempo todo ele viveu na escuridão, no cinema subterrâneo. Então, ele não tinha hábito. Então, ele vê aquela luz e ele começa a incomodar os olhos e ele sai da caverna. Ele consegue tirar a tampa e sai da caverna. E chega lá em cima e ele percebe que as pessoas estão vestidas com roupas diferentes. As pessoas caminham para lá e para cá. Gente com guarda-chuva, gente sem guarda-chuva, gente de bicicleta, pessoas de carro, outros de cavalo. Ele vê pessoas diferentes. Então, ele fica louco, louco. Porque ele diz, o quê? Onde é que eu estou? Imagina que aquilo é até o céu, o paraíso. Então, ele nunca tinha visto aquele mundo, ninguém nunca tinha falado daquele mundo para ele. Então, ele vai e em algum momento, ele consegue arrumar uma roupa e se veste igual àquelas pessoas e ele começa a tentar entender que mundo é aquele. Ele não sabia aquela língua, certo? Então, ele começa a entender o que é aquilo, tentando entender que aí ele vai e aprende um pouco, não tanto, não o suficiente, mas ele aprende. A roupa dele agora é mesmo o tempo todo. Então, ele começa a aprender a andar como as pessoas andavam, porque ninguém está sentado ali. Está todo mundo andando, todo mundo em movimento. E aí, tudo passa. E aí, depois, esse homem, ele passa a noite, passa uns dias fora da caverna e depois ele vem pelo mesmo caminho e ele desce nessa caverna para ir ver a comunidade dele, o povo dele. Só que na descida, ele se acaba todo, ele se rasga todo, se fere todo e chega lá embaixo todo arrebentado, todo ferido, sangrando. Mas, mesmo assim, quando ele está lá embaixo na caverna, que ele voltou, ele, com solidariedade, ele vai tentar informar as pessoas que estão dentro da caverna e ele encontra todo mundo sentado. Todo mundo sentado de novo. Do mesmo jeito que estava quando ele saiu, mas está todo mundo assistindo a televisão lá, a tela lá, a imagem que passa na parede, tranquila. Então, aí ele desce e ele está todo arrebentado e ele começa a dizer, gente, gente, querendo chamar a atenção das pessoas, mas está todo mundo vidrado nas imagens passando na tela. E ele está, não, gente, aqui, ó, 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 faz atenção, faz, perturba a comunidade ali que está assistindo. E aí, alguns dão atenção para ele, mas assim, meio que a contragosto. E aí, olha para ele, ele todo arrebentado, todo ferido. Ninguém diz assim, como foi que você se soltou? Ninguém percebe, como foi que você tirou essas correntes dos seus pés e das mãos? Como você conseguiu escapar? Não. Ninguém percebe isso. A pergunta é, vem cá, você está falando desse mundo novo aí porque ele começa a contar tudo? Aí, vem cá, você está falando desse mundo novo que você descobriu lá fora? Você vem com essa alegria contar, mas olha para você, você está todo rasgado, você está todo ferido, você está sangrando e você está querendo dar exemplo para a gente? Você está querendo dar sermão para a gente, explicar a gente, dizer para a gente sair daqui? Não. Muito obrigado. Deixa a gente aqui. Para de atrapalhar nosso filme aqui que nós estamos assistindo, né? Para, porque você, o exemplo que você está trazendo para a gente, não é um exemplo muito bom, não. Sinceramente, eu não quero fazer esse esforço que você está falando, não. Nós não queremos essa vida, não deixa a gente em paz aqui. Então, ele para de contar, só que alguns têm essa posição que eu narrei, acabo de narrar, essa posição de rejeição, mas outros começam a observar e vagarosamente vai percebendo que ele conseguiu sair da cadeira. Então, alguns que não são muitos, no máximo dois ou três, conseguem, começam a tentar se sacudir também na cadeira, para ver se conseguem se soltar como ele se soltou. Por quê? Porque aquela geração, aquelas pessoas que estão sentadas ali, representam a nossa sociedade. Representa o mundo comum. Todo mundo igual, todo mundo amarradinho na cadeira e todo mundo vendo a mesma coisa o tempo todo. Então, é óbvio que quem vai sofrer mais é quem ousa sair desse mundo, quem ousa pensar é diferente, quem ousa sair e buscar conhecimento. Só que quem ousa vai, se fere, se arrebenta todo, só que conheceu o novo, conheceu o mundo novo. Então, o prazer dele é voltar e tentar soltar mais alguém. Então, muitas vezes, você está sofrendo, por quê? Porque você está buscando esse mundo novo. Você quer sair, você quer se libertar, você quer buscar uma outra coisa, você está cansado de viver a vida que você estava vivendo. Então, é muito normal. É muito natural. Porque o mundo como um todo é essa caverna. É isso que Platão quer dizer. O mundo como um todo é esse tipo de sociedade amarrada, que não quer fazer esforço, que não está nem aí pra nada. Que os gregos chamam isso de idiota, né? Que não se importam com a vida do outro, com a vida de uma maneira mais ampla, mais vasta. Quer viver uma coisa medíocre, algo que não demanda esforço, certo? Então, esta parte você precisa compreender. Porque se você não compreender que a vida é isto, você vai ficar muito mal. Porque você vai se render aos sentimentos. E quando você se rende aos sentimentos, seu comportamento é deplorável. Porque você está sendo guiado pelo sentimento e não pelo intelecto. Não pelo conhecimento, não pela razão. Você está sendo guiado pelos sentimentos. E o que mais tem na sociedade? Sentimentos. Então, vai ser fácil você encontrar um depressivo. Vai ser fácil você encontrar alguém que acha que precisa se mutilar, certo? Você vai começar a achar de pessoas que acham que precisam se drogar, que enveredam pelo alcoolismo. Porque essas pessoas, elas têm sentimentos e elas pensam que é preenchendo o corpo dela com esses entorpecentes, com esses alucinógenos, com essas substâncias anestesiantes. Elas vão galgar alguma espécie de alívio. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando uma pessoa está drogada, alcoolizada ou muito apaixonada, ela perde a parte dela chamada pré, o cortex pré-frontal, que é o responsável pelo raciocínio, pela análise, pela análise de um todo, não é? Pela maneira de se comportar inibida, educada, apolida, certo? Quando uma pessoa está nesse sentido, ela está tão mal que ela não percebe que ela está com essa parte, o cortex pré-frontal, neutralizada. Então ela termina sofrendo antes de sofrer, de fato. Como falou Lúcio Seneca, sofrendo antes de sofrer, antes da hora correta. E quem sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário, certo? Então é preciso que você faça uma espécie de catálogo na sua vida e que você aprenda a separar as coisas. Que você não vá cedendo àquilo que parece para você mais confortável. Goste do conflito, do confronto. Aceite a mudança através do atrito. Aceite essa briga interna como positiva, não como negativa. Aceite esta escalada da caverna como algo que é para você mesmo. Porque você é o agente mudador, transformador da sua vida. Então você precisará fazer um esforço. São noites sem dormir para estudar. São desentendimentos com quem quer ficar sentado na cadeira vendo a tela, certo? Que não vai lhe compreender. Isso é natural. Toda pessoa que quer vencer vai passar por esta fase. Antes de sair do Brasil, a minha mãe me implorou para eu não sair, certo? Diz, menino, você já andou o Brasil todo. Para que vai para fora do país, não sei o quê. Então você tem que perceber o que você quer para a sua vida, certo? Você pode, a mais fácil, é ficar sentado na cadeira amarrado assistindo a tela. Passar, trocar, e você dando risada, e você chorando. Ai, emocionado, que coisa linda. E aí você fica vendo, fica doido para chegar sábado para você assistir o Rodrigo Fala, certo? E fica vendo esses programas que são assistencialistas e que você nunca cresce. Daqui a pouco, quando você vê, você está com 40, 50 anos e nada mudou. E você não foi exemplo para ser o filho, para sua filha, certo? Então, convém que você tome tendência, tome uma atitude na sua vida para que você não vire peça da mesma tela. Que você não vire, não continue sendo este ciclo que vai passando de geração em geração. E que o seu filho, de maneira inconsciente, vai receber de você, certo? Uma herança, tanto genética como psicótica, psicológica, psicanalítica, emotiva, emocional. E que, ao invés da semente gerar novos frutos bons, vai gerar frutos ruins, certo? Então, convém que você tome uma atitude contra essa pressão, essa psicologia do pavor. Essa psicologia impositiva, de lhe limitar, de dizer que você não pode, porque você não tem condições. As coisas que eu mais ouvia na minha adolescência, até mesmo de colegas, né? Porque eu colocava na minha casa uma cartolina, não sei nem se isso ainda existe, mas existia cartolina. E eu escrevia, dá-se reforço de inglês. E as pessoas passavam na porta, os colegas, que vocês sabem, né? O povo baiano é bem jocoso, bem cômico, gosta de levar coisa na comicidade. Então, zoavam de mim, caçoavam de mim, riam da minha cara. É o quê? Você agora é professor, você agora dá aula de inglês, né? Mal sabiam eles o que eu ia ensinar hoje, né? As pessoas têm a tendência ali a bater, a ferir, utilizando de... Como é que fala na Bahia? Aluguel, né? Aluguel, acho que é isso. Escaldar, aluguel. Ele já tem tanto tempo fora, mas eu acho que é isso. É alugar. As pessoas têm essa tendência. E se você tiver personalidade fraca, você vai ceder. Você vai cair. Você vai cair da caverna. Você, ao invés de ir buscar conhecer a luz lá fora, conhecer o mundo novo, você vai ceder e vai querer sentar na cadeira de novo. E você mesmo vai se amarrar na cadeira e vai dizer, não, meu lugar é aqui, esse é o meu destino, é isso que eu quero pra minha vida. E você vai começar a se balançar na cadeirinha lá, assistindo a tela e dizendo, isso é que é vida. Não, não é. Isso não é a vida. Isso não é a vida que Deus quer pra você. Isso não é uma vida que é a que você precisa viver. Você pode ir muito longe, sim. Você pode avançar muito, sim. Eu disse no início desse vídeo, que Valnei, eu conheço o Valnei. Meu Deus do céu, faz séculos. Que a gente não tem cara de velho não, mas somos. E o Valnei, ele era a voz dissonante da igreja. Porque eu sempre fui assim, alguém dissonante, mas eu era muito bocudo. Sempre fui muito bocudo, nunca tive muito freio, entendeu? E sempre levei a coisa, se viesse a querer me abater, eu levava a coisa na jocosidade. Eu levava a coisa mesmo na ironia, no sarcasmo. Valnei não, o Valnei ficava assim, sério. Então, ele escutava. A pessoa falava, ele levantava assim a cabeça e tal. Daqui a pouco ele... Quando a pessoa terminava de falar, inclusive eu via ele fazer isso com meu pai, um monte de vezes. Aí o Valnei dizia assim, bom, olha só. Pensando bem, se você for analisar bem, olha, nunca teve nenhum problema em discordar. Ele sempre teve uma linha de pensante, alguém que pensa. E isso sempre eu admirei nele. A pessoa precisa pensar. Ela não pode pegar uma coisa que foi estabelecida e aceitar aquilo pra vida dela como se não houvesse possibilidade alguma de mudança. Não existe DNA diabólico. Não existe DNA de derrota. Existe atitude. Eu fui colocado, nasci de uma família pobre, pobre. Certo? Sem nenhuma condição de me pagar uma faculdade. Sem nenhuma condição de me fazer ter bons estudos. Mas Deus foi bom. E eu também me esforcei muito. É claro. É claro que a pessoa precisa estudar. É claro que a pessoa precisa ter desejo de aprender. É claro que a pessoa precisa passar noite sem dormir. Perder algumas festas. Parar de estar em roda de amigo falando bobagem. Parar de ficar assistindo Big Brother Brasil, que não vai te levar pra lugar nenhum pra não dizer uma outra coisa. Certo? Parar de ficar vendo bobagem na TV, no WhatsApp. Busque cultura. Busque ler. Certo? Busque conhecimento. Busque escalar dessa caverna. Onde todos nós fomos colocados. Porque isso não é privilégio. Ah, que fulano. Não, não, não. Todos nós fomos colocados nessa caverna. Todos nós. Só que alguns escalaram a caverna e buscaram luz lá fora e outros ficaram e aceitam e acham que isso é vida. Também não podemos fazer nada. Certo? Mas você é o agente transformador da tua própria vida. Para de buscar desculpa. Para de buscar culpados. Mesmo que eles sejam reais. Pare de dar muito valor a quem te fez sofrer. Pare de ficar lembrando muito de quem te tratou mal. De quem falou mal de você. Pare com essa mentalidade. Essa mentalidade não vai te levar a lugar nenhum. Quer dizer, vai te levar para o limbo. Pare de fazer o que a sociedade faz. Ficar o tempo todo explorando o mal que lhe aconteceu. Eu é que sei a história que eu vivi. Porque quando eu era criança... Sim, um monte de gente tem histórias tristes. Verídicas. Certo? Eu não estou aqui negativando, neutralizando ou ignorando o passado triste de ninguém. Até porque o meu é hiper dolorido. Certo? Mas a atitude que você tem, o comportamento que você tem e as pessoas que você escuta também. Certo? Porque se você não escutar uma pessoa que tem experiência. Uma pessoa que tem conhecimento. Uma pessoa que tem sabedoria para passar para você. Se você não lê livros. Se você não procurar se instruir. Meu amigo, você vai ficar sentado na cadeira vendo a tela passar. Aí vem. Vem Fantástico. Vem Globo Repórter. Nem sei se isso ainda existe. Aí você fica lá. Novela das oito. Novela das nove. Aí assiste o jogo do futebol. E não sei o que. E nada, nada muda na sua vida. Então é hora de você acordar. Está angustiado? Toma uma atitude. Está triste? Toma uma atitude. Muda essa história. Não é se cortando. Não é tomando remédio que você vai mudar essa história. Você precisa mudar a tua vida. E só você pode fazer isso. Só você acreditando no seu potencial e buscando conhecimento é que você pode fazer isto. Nada vai vir de graça para você. O próprio Lúcio, o próprio Seneca, Lúcio Seneca, ele também tem uma frase que diz assim, ó. Olha aqui pra mim. Para quem não sabe para onde quer ir. Nenhum vento vai soprar a favor. Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde quer ir. Não adianta. Quando você tem uma tendência, você quer ser engenheiro? Você quer ser doutor? Você quer ser um psicólogo? Você quer ser o quê? O que você acha que combina com você? Ah, não sei. Perfeito. É normal. Vai tentando, meu amigo. Vai tentando. Você pode ser um lavador de carro. Um consertador de bicicleta. Você pode trabalhar no supermercado. Você pode ser professor. Você tem que descobrir quem é você. Não é assim, com um passo de mágica. É tentando, tentando, tentando. Vai escalando a caverna. Vai escalando a caverna. E você vai descobrir. Vá seguindo a luzinha. Porque, às vezes, não é uma luz grande, não. Às vezes, é mesmo no escuro. Nem luz tem. Entendeu? Então, você tem que ir. Tem que batalhar. Aí, depois, quando você tiver com a sua história concluída, você vai perceber para que você existiu. Para que você é útil. E aí, você vai trabalhar em cima dessa linha que você descobriu de utilidade. E eu acredito. Que uma pessoa que estuda na Casa da Sabedoria, que tem aula, que tem conselhos, que está aí, ela é uma pessoa que tem potencial. Então, se você quiser aprender mais, você pode olhar aí meus vídeos aí no Instagram. Você vai botar lá. Arroba, escritor, Sérgio Júnior. Certo? Você vai lá. Lê lá no Pensador. Tem lá. Pensador.com. Você vai lá e coloca Sérgio Júnior. Tu vai me achar também. Você vai lá no YouTube. Vai lá ver vídeos tanto de igreja como vídeos de conselhos. Vídeos de aulas. No meu Instagram, você vai achar também vídeos de aulas. que eu dou mensagens de reflexões que eu tento transpor, passar nos momentos que eu estou de folga, porque também é muita coisa para eu fazer e também em outro idioma. Então, não é uma coisa tão fácil, por isso é muito mais difícil para mim parar, para fazer os vídeos. Esse vídeo aqui de hoje é porque o Valnei falou dessa escola, dessa necessidade. Então, eu quis fazer isso até como um presente de gratidão a ele pela pessoa que ele sempre foi e que continua sendo. Então, você querendo aprender mais, tem aí também exposto aí no meu Instagram. Procura aí e você vai achar aulas. Você vai aprender. Se você tiver alguma dúvida, também você pode mandar tanto pelo Valnei, ele tem o meu WhatsApp, como ele pode também, você pode também mandar no meu Instagram. Mas eu lhe aconselho a ler, ler os livros que eu publiquei. Leia o livro Eu no Seu Funeral. Leia o livro Pedra de Fogo. Leia o livro Zig Zag da Alma. Está tudo na Amazon. Zig Zag da Alma. Leia o livro A Arte Agonizando no Porão. Fragmentos de uma Mente. Pedra de Fogo. Olha, tem livro aí para dar e vender. E são livros curtos que você lê em menos de uma semana. Tem livros que tem gente que lê em um dia só, que a pessoa gosta tanto de ler e lê em um dia só. Tem livros aí que tem só 100 páginas, 80 páginas. Eu não escrevo livros grossos demais não, que a mensagem é bem compacta, é bem concisa. É para não enfadar o leitor também. Então, é muito objetivo. O meu negócio é muito com objetividade. Para que você consiga avançar na sua vida emocional, pessoal, profissional. Então, recapitulando. Logo de início, você precisa destruir o medo. Certo? Precisa destruir esse medo. Com medo não vai adiantar nada. Você não dá para fazer nada com medo. Eu não estou falando do medo normal que a pessoa tem de um leão. Estou falando daquele medo bobo que você tem de encarar a vida. Medo de encarar a sociedade e dizer assim, eu não vou ser esse pedaço de cocô. Eu vou ser uma pessoa diferenciada. Eu não vou ser o que fulano ou ciclano disse que eu ia ser. Certo? Eu vou ser alguém diferente. Eu vou buscar e vou mostrar para mim mesmo. Não é nem para ninguém. É para mim mesmo. Eu vou crescer, eu vou acreditar e Deus vai me dar força e eu vou chegar lá. Entendeu? Eu tenho um amigo, eu tenho um Valmeu, ele vai me dar uma ajuda e nós vamos avançar. Entendeu? Então, procura isso. Isso já de primeiro. Coisar o medo. Depois, derrubar a inconsciência. Certo? Falando aí de Carl Jung, psicologia analítica. Derrubar essa inconsciência. A inconsciência não pode dominar você. Certo? Até você se tornar consciente, a inconsciência domina. Mas a partir do momento que você se torna consciente, você diz, ei, 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 eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero. Então, eu vou para cima. Eu vou tirar tudo isso que é herança da minha infância ou de onde, eu não sei de onde é que vem. Se é do meu avô, do tataravô, do bisavô. Quero nem saber. Eu vou para cima. Certo? Então, primeiro, matou o medo? Consciência. Depois da consciência, propósito. Qual é o meu propósito? Eu destruí o medo, agora eu não sou mais uma pessoa frouxa. Eu tenho coragem de enfrentar a vida. Também. Já não deixo mais a inconsciência dominar, me limitar, trazendo crenças limitadoras para mim. Eu não posso, eu não consigo. Para de falar o tempo todo não. 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 Sempre começando a frase com não acredito. Não, não consigo. Não, não dá para mim. Não, não tem jeito. Tudo com não. Então, façam trabalhar. Arranca o não da sua boca. Não, não, não. É a gente que repete o não várias vezes. Para de usar o não. Acredita no sim. Acredita no sim. Acredita que dá certo. Você pode dizer, é, talvez. Vamos tentar. Eu vou tentar. Eu vou me lançar. Eu vou escalar essa caverna aí. Entendeu? Então, vamos, vamos, vamos avançar também nisto, né? O vocabulário. Porque quando você fala, você diz ao seu cérebro o que é que você, que ele tem que acreditar. Certo? Já tem uma herança de inconsciência. E você, o tempo todo repetindo, não, não dá, não consigo, não pode. Aí diz ainda para o filho, você não pode fazer isso. Não dá para você. Eu já te falei que não tem condições. Mas para de falar isso para o seu filho. Certo? Não, filho, vamos continuar, vamos continuar. Vamos ver, vamos dar um jeito nisso aí. Certo? Você tem que impulsionar o seu filho. Não ficar tirando ele, dando a ele limitações. Crenças limitadoras vai limitar a sua vida. E vai limitar a vida também da sua geração. Entendeu? Olha para o seu filho e diga, você é um campeão, hein, rapaz? Você é um vencedor. Então, tem orgulho de você. Certo? Talvez, não sei se vocês souberam disso, né? Mas, dizem que na escola de Einstein, ele foi, ele teve um problema. Albert Einstein teve um problema ruim. Ele era muito ruim na escola. E os professores achavam ele, assim, com problemas mentais. Então, você sabe que toda pessoa muito, assim, intelectual, antes, ela tem um problema, assim, né? Que parece que ela é doida, né? Toda pessoa que estuda muito, ela é criticada. Você pode perceber. Toda pessoa que gosta do estudo, gosta de conhecimento, ela é criticada. Aliás, você tem que se preparar para isso. O Valnei aí pode ser testemunha e explicar para você a vida dele. Ele sofre... As pessoas sofrem preconceito de quem quer viver o tempo todo sentado na cadeira. Então, Einstein, na escola, ele tinha alguns problemas, porque ele não entendia algumas questões que eram colocadas para ele. Porque todo incomum é assim, né? Não se conforma com aquilo. Então, a professora mandava uma carta escrita para ele, né? Para a mãe dele. E ele não sabia ler ainda. E mandava uma carta fechada. Ele estava aprendendo ainda. E mandava uma carta fechada para Einstein. Para a mãe de Einstein. E ela abria a carta. E quando estava nas cartas, estava escrito assim. Seu filho tem problemas mentais. Seu filho é maluco. Seu filho não... Nossa escola não consegue... Não é preparada para lidar com seu filho. Porque o seu filho tem problemas neurológicos. Não é? E sabe como a mãe de Einstein lia? Ela lia. Ele perguntava o que é que está escrito, mãe. Aí ela lia. A escola está dizendo aqui. Nós não temos competência para lidar com o seu filho. Devido ao grande nível de inteligência que ele tem, não conseguimos um professor adequado para ele. É melhor buscar uma outra escola. E quando chegava na outra escola, a que matriculava o Einstein, as professores, os professores mandavam a mesma carta. O mesmo discurso. E todas as vezes a mãe dele fazia a mesma coisa. Nós também, como a outra escola, não podemos receber o seu filho. Seu filho tem um grau de inteligência incrível. Não tem como nós recebermos ele. Nossos professores não são preparados para lidar com isto. Então, de isso em isso, ele foi indo em uma escola, escola, e ele foi acreditando naquilo que ele ouvia da mãe dele. E é quando a mãe dele morre, um dia ele está no poral mexendo em algumas caixas, e ele vai ler o que de fato estava escrito nas cartas. E ele chora muito. Porque ele descobriu que ele só virou o que virou um grande físico, um grande cientista. Por quê? Porque ele acreditou nas palavras que ele ouvia da mãe dele. Então, você é o que você ouve. Você acredita, você vive por aquilo que você ouve. É a mesma coisa do alimento. Se você só come comida ruim, você vai ter uma saúde ruim. É a mesma maneira, a mesma coisa no sentido intelectual, no sentido de vida. Então, aprenda isto. Aprenda a rejeitar toda e qualquer palavra de medo, de lançar sobre você um destino já preparado para você. Não aceite isso. Queira mudar, queira a sua própria vida, queira dominar a sua vida, certo? Sempre assim, e seus ouvidos. Veja bem o que você está ouvindo. Analise o que você está ouvindo. Busque conhecimento. Escalhe essa caverna e seja feliz. Bom, eu espero que vocês tenham realmente entendido muita coisa para falar tão rapidamente, certo? Também o meu tempo é limitado aqui na Suíça. Mas eu espero que você leia alguns livros, vocês leiam alguns livros meus, e que vocês tenham uma maior amplitude de entendimento através desses livros. E de outros vídeos aí no Instagram. E até uma outra oportunidade. Eu quero aí me despedir da Casa da Sabedoria, despedir do Valnei, de todos vocês aí, desejar que Deus abençoe vocês, que Deus guie vocês para o propósito de vocês, que Deus abra a mente de vocês, porque Jesus quando falou em Mateus 5, 13, ele disse que vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Sal para temperar, luz para iluminar. Mas a luz que ele está falando ali é conhecimento. Então, que Deus abençoe muito vocês, através do conhecimento, da sabedoria, e que a sua família, a sua casa, seja mudada, que sua história seja mudada, através de tudo que você vai aprender e vai ainda receber na sua vida pessoal. Um grande beijo. Deus continue abençoando a todos vocês.